Eu não lembro exatamente como é que a gente chegou até a área. Eu sei que a gente foi muito bem recepcionado pela área como um todo, pela secretária do Rabino na época, que eu não lembro o nome, mas era uma figura muito divertida. O próprio Rabino na época, o Alejandro, sua esposa, Sandra, e o Hazan Davi na época. E a gente acabou escolhendo a área para que eu fizesse o Bar Mitzvah. Eu fiz todas as minhas aulas com a Sandra. Eu fui perceber e entender um pouco mais o judaísmo pelo Bar Mitzvah mesmo. Na época, a gente tinha um cartãozinho com selos que a gente tinha que cumprir uma quantidade mínima de presença no Kabbalah do Shabbat e acho que acredito também no Shabbat. E a partir daí, a gente começou a frequentar as cerimônias, sempre de Shabbat. Toda sexta-feira nós estávamos na área, até o Bar Mitzvah. Após o Bar Mitzvah, se eu não me engano, o Davi Alhadef, o Hazan na época, reuniu alguns garotos que tinham, algumas pessoas, tinham meninas também na época, que tinham terminado de fazer Bar e Bat Mitzvah e perguntou se algumas dessas pessoas gostariam de participar mais efetivamente de algumas cerimônias. E eu e mais algumas pessoas topamos e a gente começou a ter aulas na época com o Hazan no substituto, que era o André Nudeu. E a partir daí, se eu já tinha 13 para 14 anos, a partir daí eu continuei fazendo aulas com o André, até que tinha uma pessoa, que eu não lembro agora o nome, que era a pessoa que fazia a cerimônia religiosa do Kabbalah do Shabbat na União, ele saiu e aí me convidaram para fazer parte das cerimônias religiosas do Kabbalah do Shabbat de toda sexta-feira no Lar União. Isso eu já tinha 15 anos. E então, dos 15 aos 25 anos, eu era a pessoa responsável por fazer o Kabbalah do Shabbat no Lar União. O meu pai dirigia, me levava até lá e participava como ajudante. Então, eu tinha todas as instruções que o Davi tinha me passado, que o André tinha me passado. E eu seguia essa liturgia até 2007, quando finalizou a minha temporada lá. Então, era eu que organizava, era eu que abria a sinagoga, era eu que fechava a sinagoga, era eu que trazia os velhinhos para dentro, era eu que tirava os velhinhos para fora, era tudo eu e meu pai. Com 19 anos eu já dirigia, 18 não, mas 19 anos eu já dirigia, mesmo assim, ele vinha comigo toda sexta-feira. Então, era algo que fazia parte dele também. Então, a liturgia era basicamente a mesma, não era resumido. Se eu não me engano, era mais ou menos uma hora de duração, alguma coisa assim. Tinha, tinha. Eu mudava de vez em quando as músicas, até para não ficar chato e repetitivo, eu gostava de fazer algumas alterações, até porque nesse período todo eu ainda frequentava a área. Então, eu também percebi as mudanças que os razzarinos faziam e aí eu também fazia algumas alterações, mas acho que primeiro era azul e depois virou verde, alguma coisa assim. Eram toda sexta-feira às cinco e meia da tarde, se eu não me engano. E aí dava tempo da gente sair da sinagoga do lar. A gente ainda voltava para casa para pegar minha mãe e minha irmã e íamos para a área. No Kipur, tinha um período na parte da tarde em que a área abria para jovens para fazerem uma parte da cerimônia. E também, desde o início, eu sempre fiz essa parte da meninhar em Yom Kipur, na parte da tarde. Nunca tinha ido a uma casa geriátrica anteriormente. Foi algo muito importante, pessoalmente, profissionalmente, fiz faculdade de psicologia. A minha monografia na época foi relacionada ao envelhecimento, espiritualidade. Depois, quando eu terminei a faculdade, eu entrei numa especialização em envelhecimento, também, por conta da própria experiência com o envelhecimento no Lar União. E sigo até hoje nesse caminho relacionado ao envelhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.